Cenas sensuais, coisas provocantes, papo de solo, vi nunca fofo a todo instante Desenvolve, sensualiza, seu detalhe só pra vir Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, faz mulher tá gostosão O Jucuro tá comendo e ela faz a posição Flee que é só na xareca, garota, na piroca do teu baritão Flee que é só na xareca, garota, na piroca do teu baritão Ai ai xarequinha, ai ai é que tá bom Ai ai xarequinha, ai ai é que tá bom Flee que é só na xareca, garota, na piroca do teu baritão Flee que é só na xareca, garota, na piroca do teu baritão Flee que é só na xareca, garota, na piroca do teu baritão Flee que é só na xareca, garota, na piroca do teu baritão Flee que é só na xareca, garota, na piroca do teu baritão Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vindo cá, fofa, tô distante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra vir Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, faz mulher, tá gostosão O Jucuro tá comendo e ela faz a posição Flee que é só na xareca, garota, na piroca do teu baritão Ai ai xarequinha, ai ai é que tá bom Ai ai xarequinha, ai ai é que tá bom Flee que é só na xareca, garota, na piroca do teu baritão Flee que é só na xareca, garota, na piroca do teu baritão Flegui só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Flegui só na xereca, garota, na piroca do teu baridão